Olá, amigos da Placar, da TV Placar, sejam bem-vindos depois de Flamengo 1 Corinthians 0. E antes de falar desse jogo no Maracanã, se inscreva no nosso canal da TV Placar no YouTube, deixe o seu like, curta e também ative o sininho para acompanhar todo o nosso cardápio, além do pós-jogo, que a gente sempre faz aqui depois dos grandes jogos da rodada, do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Champions League, Libertadores da América, nós temos também uma outra programação variada para você, especialmente para você, principalmente o nosso carro-chefe, Opinião Placar, das 11h30 a 1h da tarde, com o Flavinho, com o Facincani, Sormani, Bernardo Lamos comigo e também com o Rogério Micheleti. Olha, eu aprendi um ditado, vamos falar agora de Flamengo 1 Corinthians 0, eu aprendi um ditado há mais ou menos uns 30 anos com um jornalista peruano lá no Peru, em espanhol, tá? Dá para entender, tá? Porque é quase a mesma coisa. O ditado é, rugamos como nunca e perdimos como sempre. Ou seja, jogamos como nunca e perdemos como sempre perdemos. Acho que se aplica para o Corinthians. Gente, o Corinthians fez, dentro de uma estratégia, fez uma boa partida. E atacou mais o Flamengo do que foi atacado. Gente, não é mentira, não. É verdade esse bilhete. O Corinthians marcou melhor e atacou melhor. Só não finalizou melhor, né? Quem finalizou melhor foi o Flamengo, que fez o gol aos 48 minutos do segundo tempo, com o zagueiro machucado, Léo Pereira. Bom, a partida começou no Maracanã, com os dois times pressionados. Corinthians precisando da vitória para sair da zona do rebaixamento, segue na zona da degola. E o Flamengo também precisando do resultado positivo dos três pontos para se aproximar do pelotão da frente do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo saiu vitorioso. Mas o Corinthians, defensivamente, esteve muito bem postado em campo. Luxemburgo sacou o Fagner, colocou o Bruno Mendes para fortalecer o sistema de marcação pela direita, esquerda de ataque do Flamengo, porque o Ayrton Lucas é um cara que vai muito para o ataque. No segundo tempo, o Everton Cebolinha entra na equipe, mas a jogada do gol já não conta com o Bruno Mendes, que tinha dado lugar ao Fagner. E ali pela direita, o Everton Cebolinha achou espaço para fazer o cruzamento e o Léo Pereira mandou para o fundo da rede, com uma falha de marcação do jovem zagueiro Murilo. Foi assim que o Léo Pereira, aos 48 minutos do segundo tempo, nos acréscimos, deu números finais à partida. Deu um número final à partida, porque foi 1x0 para a equipe do Flamengo. O Corinthians começou melhor, teve chance de fazer gol, recuou, foi encaixotado pelo Flamengo e se defendeu como podia. Mas as melhores chances do jogo foram do Corinthians. No primeiro tempo, o Corinthians teve um pouco mais de volume ofensivo. No início do segundo tempo, eu até anotei aqui, aos 3 o Yuri teve uma chance, o Santos defendeu. Aos 5 o Roger demorou para chutar, o Corinthians atacando. O Flamengo ficou acuado no Maracanã. Aos 8 o Yuri de cabeça, aos 12, exatamente aos 12, duas chances do Bidu. E aos 26, o Fausto chutando uma bola, um chute fraco. O Corinthians teve mais volume. O Corinthians conseguiu criar um pouco mais que o Flamengo. Mas faltou a capacidade para finalizar. O Yuri Alberto, gente, sem pegar no pé do Yuri Alberto, ele é um peso morto nesse time do Corinthians. Ele se posiciona mal. Ele cabeceia mal. Ele chuta mal. Ele faz a transição sem dinâmica. Ele mata a bola na canela. E ele estraga alguns contra-golpes e alguns ataques. Tomando sempre a decisão errada. Ele pega a bola, você pode prestar atenção, ele vai fazer a coisa errada. Seja para tocar, seja para lançar, para recuar, para abrir o espaço, para combater o espaço, para combater a bola, para atacar o adversário. É tudo errado. E aí, na hora que precisa de um jogador desse, o Corinthians não tem. E aí olha para o banco, tem que colocar o Romero na vaga do Yuri. É trocar um meia dúzia ruim por um seis pior ainda. Bom, enfim. O Corinthians defensivamente teve uma postura que pode ser até elogiada. Até os 48 do segundo tempo. Mas não dá para passar o tempo todo mais se defendendo do que atacando. E nos raros momentos, início do segundo tempo, quando teve essas cinco chances aqui, cinco, seis chances que eu lembrei aqui, não ter a capacidade de botar essa bola lá dentro, aí claro que vai ficar muito mais difícil qualquer tipo de recuperação. O time do Flamengo, por sua vez, não contou com o Everton Ribeiro. Todo mundo sabia que o Everton não iria jogar. E no aquecimento, o Arrascaeta, o bom Uruguai Arrascaeta, também sentiu algo muscular. vem aí de uma questão de pubis, não é? Sem Arrascaeta e Everton Ribeiro, ou melhor, com o Everton Ribeiro, deixa eu construir melhor esse pensamento, com o Everton Ribeiro e Arrascaeta já é difícil, sem os dois, vai ficar mais complicado, porque o meio campo do Flamengo não conseguiu criar. O Gerson não criou, o Thiago Maia não criou, o Eric Pulgar é um jogador mais de marcação. Aí no segundo tempo, o Vitor Hugo que entrou também, não deu essa mobilidade, entrou na vaga do Arrascaeta desde o início. No segundo tempo, o Matheus Gonçalves entrou, também não teve muito tempo para fazer. O Vidal, que é um jogador experiente, não dá o combate, mas tem uma certa qualidade. Mas em linha gerais, o time do Flamengo realmente não teve uma boa atuação. A internet uma hora até quase caiu, né? Muita gente falou, olha o Luxemburgo dando um nó tático no São Paulo. E calma, gente, o Corinthians perdeu o jogo, o Flamengo venceu o jogo, o Flamengo está próximo dos primeiros lugares, e o Corinthians estagnou. Continua na zona do rebaixamento, e mostrando realmente que não vai conseguir sair dessa tão fácil. Porque tem agora Libertadores contra o Argentinos, final de semana o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, e na quarta, na sequência, na quarta seguinte, o jogo da volta pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. E o Corinthians não está demonstrando realmente um poder ofensivo para conseguir esses resultados. Sexto jogo sob o comando do Luxemburgo, nenhuma vitória, quatro derrotas e dois empates. E o time vem sofrendo gols em praticamente todos os jogos. Ou seja, nada consegue dar certo para o time do Corinthians. E o Flamengo, que tem um grande elenco e um treinador muito bom, ainda precisa mudar a chavinha para ter uma sequência dez jogos sob o comando do São Paulo, e já dava para fazer algo melhor. Mas ainda existe uma expectativa maior de que esse Flamengo volte a ser o Flamengo que todos conhecem. Para o Corinthians, sobra apenas a grande incerteza de um grande risco que leva o Corinthians rumo à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É isso, amigos. Tchau.